Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Notícias a gente tem sobre a XRP, a galera analisando o recurso da Library na batalha contra a SEC advogado da SEC reagindo à iniciativa revolucionária criptográfica da CFTC comunidade intrigada com que o presidente da Ripple falou sobre o melhor recurso e por aí vai muita notícia, muita coisa acontecendo, mas nada que leva a lugar algum nenhuma notícia que possa ser usada para uma alavancagem da Ripple ou da XRP então meus amigos, dito isso, nós temos que ficar calmos, tranquilos e serenos espelhar a melhor oportunidade que o mercado pode nos dar caso o mercado continue caindo, provavelmente a XRP vai continuar caindo junto com todo o mercado caso o mercado volte a subir e reverta na alta, a XRP vai reverter na alta e subir por enquanto ela é ranking 5, são 26.3 bilhões de dólares, são 696 milhões de dólares de valor de mercado a maioria das criptomoedas nem tem esse volume 24 horas que a XRP tem, então é uma criptomoeda a se respeitar alta histórica 3,40 dólares, valor 49 centavos, tá? A partir dos 3, dos 34 centavos ela já tá aí da X para a sua alta histórica então você tem que ficar de olho, esse ano ela subiu 50 e 49%, só que nos últimos 30 dias ela já caiu 22% então a gente tem que ficar de olho na XRP, porque o preço dela pode ficar ainda mais barato com as grandes quedas do mercado a gente tem que respeitar, tá? Ela esse ano já teve momentos perto do 10x, pessoal já chegou perto dos 34 centavos, então eu ficaria de olho aqui, ó, teve uma mínima lá nos 34 centavos pra mim foi uma das melhores oportunidades, já teve mínima perto dos 29 centavos quem viu essa oportunidade e comprou XRP sorriu à toa, viu ela subir aí 300%, quem não aproveitou pra liquidar uma boa parte pra recompra perdeu a oportunidade, agora ela, quem comprou nessa região tá com quase 100% aí de alta e ela pode cair de novo para essas regiões por incrível que pareça, tá? então a gente tem que tomar cuidado, trabalhar com muita serenidade, com muita tranquilidade eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo chega deixando like, tornando-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda a gente tem aí uma consolidação da XRP, ela volta pra dentro da sua mega consolidação quem ficou aí no meu canal assistindo todos esses meses, você me viu falar dessa faixa de preço aqui que era um suporte e depois virou uma resistência, virou um suporte, já foi rompido e o preço já trabalha abaixo dela mas você me viu falar disso aqui, ó essa região aqui, este caixote que a XRP formou entre os 55 centavos, 56 centavos e os 30 centavos há uma grande probabilidade da XRP, por incrível que pareça, voltar a testar esses 30 centavos enquanto ela estiver dentro desse caixote e aí é que são elas pessoal, porque a galera esperava o que? um pump explosivo, adoção em massa, muita coisa pra acontecer meios de pagamento já estão implementando a XRP, tá? essa semana eu dei notícia aí sobre a implementação dela no Japão, Tailândia e outros países como meio de pagamento a XRP pode ainda ter a maior usabilidade do planeta mas por enquanto o direcional dela é para os 30 centavos, tá? e isso pode fazer o investidor de XRP meio que entrar em choque porém na próxima otocismo ela também pode valorizar muito ela tem um problema pra mim que é o pior dos problemas que é a inflação, a equipe vendendo tokens e que não sei o que aí o cara lá vai falar mas e a adoção em massa, Ramara, tá? e se não acontecer adoção em massa você ficou chupando o dedo então criptomoeda não é time de futebol a gente não pode torcer pelo investimento a partir do momento que você começar a torcer você está errado, tá? então você investe olha as possibilidades vê o que as empresas que estão por trás daquilo estão fazendo vê quem são as pessoas responsáveis vê o que está acontecendo e procura o melhor momento de tirar o seu lucro então fique de olho nesse mercado que isso pode ser muito intrigante muito interessante a gente tem que ficar de olho aí para as possibilidades de alta então assim que tiver os grandes rompimentos pra cima ela pode disparar na alta também como pode chegar a 5, 6 dólares é o que eu acho que ela vai conseguir se a equipe não despejar 50% desse supply porque se a equipe for despejando esse supply aos poucos ela pode não passar desses 3 dólares, tá? porque ela vai precisar do dobro de capitalização de mercado então a gente tem que ter muito cuidado mas vai ficar muito interessante aí ela nos 30 centavos essa foi a minha análise da XRP pro dia de hoje se você gostou aproveita deixa o like torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra vocês até a próxima e foi